Há alguns anos, a mãe da isla, a Dona Maria, começou a sofrer com uma doença rara degenerativa e começou a limitar seu corpo e a sua parte cognitiva. E desde então, tem sido a isla que tem segurado as pontas. Atualmente, elas moram nesta casa improvisada na Zona Leste da capital. Aqui, nossa casa, ela tem bastante dificuldade, né? Porque a minha mãe, como ela é cadeirante, a gente passa pra locomover com ela pra levar pro banheiro. É difícil, tem um monte de empecilho aqui, né? E também, quando é pra sair, é complicado, porque tem que estar levantando a cadeira, porque tem um degrau ali, ó. E é bem complicado. E quando chove, quando chove bastante, começa a molhar aqui, né? Tem goteira, tem na cama, tem aqui, tem na porta também, começa a molhar. E é bem complicado aqui, essa casa. A isla e a mãe dela, a dona Maria Aparecida, já chegaram a iniciar uma obra aqui no terreno, pra construir uma casa nova. Mas, infelizmente, elas tiveram que parar por conta da falta de recursos. Agora, ela conta com a ajuda de todos pra poder realizar esse sonho. Queria solicitar a vocês, basicamente, por causa da visibilidade, e pra ver se eu conseguia construir uma casa nova pra mim e pra minha mãe, né? É melhor, ter uma qualidade de vida melhor, ter uma vida digna, né? Porque essa casa aqui é bem difícil de conviver com ela, né? E ter um ambiente melhor pra minha mãe, pra ela poder se locomover, ter... Porque quando chove é muito difícil ficar aqui dentro um pouco. Tem molho é tudo, água é tudo, no chão, no teto, tudo. Pra quem quiser ajudar, pode participar da vaquinha feita pela isla. Basta encontrá-la nas redes sociais, pelo nome Isla Calena, ou entrar em contato pelo número 69-993-82-5011. Além disso, a isla é estudante de enfermagem, e agora também precisa de ajuda na compra de materiais. Quem quiser, também pode ajudar. CQTV